Olá, eu sou a professora Cissa e sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Explicando um pouco mais. Se você é novo, eu já quero te convidar a inscrever-se e deixar aí o seu joinha. Mas o mais importante é que você ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver uma nova aulinha. E a você que já participa das nossas aulas online, um super beijo! Hoje eu trago aqui um ditado de frases. Você enumera aí, coloca do número 1 ao número 10. Serão 10 frases com algumas palavras complexas, onde vão envolver o NH, o LH. Então presta bastante atenção quando eu ditar a frase. Se tiver rápido, dá uma pausa no vídeo. Presta atenção antes de escrever. Bacana? Então vamos começar? Frase número 1. Eu vou falar e depois eu vou repetir a frase por completo. Bacana? Número 1. A bolha sonhava em dançar com o orvalho. Presta bastante atenção, tá bom? Porque são frases onde vão aparecer as sílabas complexas. Número 2. A folha do coqueiro estava molhada. A folha do coqueiro estava molhada. Número 3. O ventinho espalhou bolhas redondinhas. Não esquece. Não esquece de colocar o ponto final em cada frase, hein? Repetindo. Frase número 3. O ventinho espalhou bolhas redondinhas. Frase número 4. Frase número 4. A Joaninha foi parar no telhado. Vou repetir. A Joaninha foi parar no telhado. Frase número 5. Sofia sonhava com o milharal. Frase número 5. Frase número 5. Sofia sonhava com o milharal. Frase número 6. A cartilha está queimada. Ponto. A cartilha está queimada. Frase número 7. O vento fazia um barulho estranho. Ponto. O vento fazia um barulho estranho. Frase número 8. A medalha era de palha. Ponto. Ponto. Vou repetir. A medalha era de palha. Frase número 9. O menino olhava o golfinho. Ponto. O menino olhava o golfinho. E frase número 10. Na cozinha, mamãe prepara o milho. Na cozinha, mamãe prepara o milho. Ponto final. Bacana. Vamos então agora a correção. Frase número 1. A bolha sonhava em dançar com o orvalho. A maiúsculo é o início de frase. bolha. Bolha. LH. Bolha. LH. Sonhava. NH. Sonhava. em dançar. 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 Dançar é com c cedilha. Orvalho. Orvalho. Então eu tenho aqui. Bolha. LH. Sonhava. NH. Dançar. C cedilha. Orvalho. LH. Bacana. Frase número 2. A folha do coqueiro estava molhada. A folha. Folha. LH. Folha do coqueiro. Co. 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 Queiro. Coqueiro. Tem um i aqui, tá bom? Não é, ó. Coqueiro. É coqueiro. Estava. Molhada. Ponto. Molhada. LH. LH. Frase número 3. Fala aí pra mim. Qual é a frase número 3? O ventinho espalhou bolhas redondinhas. O ventinho. Ventinho. NH. Não é ventinho. Ventinho. O ventinho espalhou. LH espalhou bolhas redondinhas. NH. E aí? Tá indo bem? Como é que está sendo a sua correção? Bacana? Que bom. Número 4. A joaninha foi parar no telhado. A joaninha foi parar no telhado. 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 Número 5. Sofia sonhava com o milharal. Ponto. 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 Milharal. LH. Milharal. Milharal. L no final. Sofia sonhava com o milharal. Número 6. Qual é a frase número 6? A cartilha está queimada. A cartilha está queimada. A cartilha está queimada. A cartilha está queimada. Frase número 7. O vento fazia um barulho estranho. O vento fazia um barulho estranho. Você percebe que sempre que eu estou escrevendo a frase eu vou falando palavra por palavra. Vou falando a uma altura que eu possa estar o quê? Ouvindo. Que eu possa estar escutando. Daí fica mais fácil para que no momento que eu esteja escrevendo eu escreva corretamente. Tá bom? Então você pode fazer dessa forma. Vai escrevendo. Vai lendo a sílaba que você vai estar escrevendo. Que isso com certeza ajuda muito para que você escreva corretamente. Frase número 8. Pronto. A medalha era de palha. A medalha era de palha. 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 LH. Palha. Palha. Não é palha. É palha. LH. Medalha. LH também. Tá? Medalha. Palha. A medalha era de palha. Frase número 9. Qual é a frase? O menino olhava o golfinho. O menino olhava o golfinho. Golfinho. Ponto final. O menino olhava o golfinho. Não é golfinho. Ah, eu vi um golfinho. A gente até fala, né? Ah, eu vi um golfinho hoje. Ah, eu assisti um filme que tinha um golfinho lindo. Mas é golfinho. Golfinho. E a número 10? Qual é a frase número 10? Na cozinha, mamãe prepara o milho. Na cozinha, cozinha, mamãe prepara o milho. Bacana? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Esse ditado de frases. Se você errou alguma palavra aí... Ah, por exemplo, você escreveu a palavra molhada. Errado. Copia lá umas 5 vezes, prestando bastante atenção. Molhada. 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 Com calma, prestando atenção no que você está escrevendo. Para que em uma outra oportunidade, de uma próxima vez, você consiga escrever a palavra corretamente. Tá bom? Espero ter ajudado. Um super beijo. Se não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto